Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a poda da calanchoe, calandiva, quando ela acaba a floração, para ela florir de novo. Essa aqui estava bastante florida. Eu fiz um vídeo aí, quem me acompanha já viu, né? Tem mais ou menos um mês que eu comprei essas calanchoe. Aí assim que chega em casa a gente pega, eu troquei ela de vaso, eu coloquei o substrato que eu uso, coloquei carvão, coloquei o substrato da suculenta, porque ela não suporta encharcamento, né? Aí eu coloquei o substrato da suculenta e acrescentei o adubo, o osmocote, que eu sempre uso aqui nas plantas. Aí quando a floração ficou velha, eu peguei e fiz a poda, ó. A gente vem com a tesourinha, tá vendo onde eu cortei? E logo vem a floração. Aqui tem uns 20 dias que eu fiz a poda. Ó pra isso, ó. Quantos botões está saindo, ó. Que coisa mais fofa, ó. Cheinha. E ela vem também com brotações, ó. E com bastante flores. Essa aqui é a calandiva, né? Porque é a dobrada. Quando é a simples, é a calanchoe, calanchoei, né? Ó, fiz nessas também, ó. Essa aqui foi por último, tem uns 15 dias. Ó, já vem a floração, tá vendo? Essa aqui é a calanchoei, que é a de flores simples. Ó, tá enchendo, ó, tá vendo? Bastante broto e botões. Aí eu cultivo elas no sol da manhã. É preciso deixar elas no sol, pra elas florirem. Eu cultivo elas no sol da manhã. E depois, o restante do dia, ela fica em bastante claridade. Ó, aqui é outra também que eu fiz, ó. Ó, quantos botãozinhos estão vindo, ó. Pra vocês verem. Por isso que depois que acaba a floração, é muito importante a gente fazer a poda. E a importância também do substrato, né? A gente trocar, colocar um substrato bom, pra ela vir com bastante força. Ó pra isso, ó quantas mudinhas. É muito fofa. E eu só molho, só quando o substrato tá bem seco mesmo. Pra não encharcar, né? Porque ela não gosta de substrato seco. Ó, úmido. Muito encharcado, se não apodrece, porque ela é uma suculenta, né? Desculpa aí se tem interferência, porque tá ventando bastante aqui. Ó, aí é a hora certa de cortar. É essa, ó. Quando ela começa a murchar as florzinhas, ó. Tá bonitinha, tá, né? Mas é importante a gente fazer a poda. Deixa eu ver se boto mais pra perto, pra vocês verem. Pra ela vir com brotações novas. Essa daqui eu não vou fazer replante que eu já fiz. Ela tava num vaso bem pequenininho e eu coloquei nesse maior. Ela vem no pote 6 e esse é pote 11. Aí eu já adubei, coloquei o substrato que eu uso das suculentas e coloquei cavão. Elas gostam de bastante cavão. Ó, aí eu vou cortar essas florzinhas tudo. Aí venho aqui com a tesoura, bem lá embaixo e tiro. Que logo, logo, depois eu mostro a vocês de novo. Hoje é 27 de setembro. Depois eu volto com o vídeo e mostro a vocês. Ó. Você vai fazer isso, fazer a poda. E as folhinhas também brotam, viu? Ó. Você vai fazer assim. É uma planta barata, né? E de fácil cultivo. Só basta deixar ela no sol e adubar, né? Ela precisa de adubo. Ó, aí venho aqui com a canela. Nem precisa, mas eu coloco. Pra... Pra... Pra ficar melhor, né? Proteger mais. Aí, quando voltar com o tempo, eu mostro a vocês. Quem me acompanha e vai ver. Aí eu deixo aí, no sol da manhã. Tem que deixar no sol, senão elas não dão flores. Mas é muito fofa, né? Coisa mais linda. Eu tô encantada, ó. Tô amando cultivar elas. É de super fácil cultivo. E ainda dá essas florzinhas lindas, né? Que a gente ama. Ah, aproveitando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês e pra Ana Júlia, Célia que me pediu. Pra mostrar como é o cacau por dentro, né? Se a gente chupa a fruta. Ó, aqui as amêndoas que tem dentro do cacau. É uma delícia, ó. Dessas amêndoas, a gente pode fazer suco. O suco é uma delícia. Já tem no canal da minha sogra, que é a vovó Maria, que não me conhece. Como fazer o suco. Tem como fazer a fermentação. Que depois que a gente tira a polpa aqui, ó. Aí faz a fermentação durante três dias. E vai mexendo. Sempre mexendo durante três dias. Depois coloca no sol, vai secando. Depois torra. E tira uma pele que envolve ele. Aí faz bastante coisa. É o chocolate. Tem nibs. Tem cocada de cacau. O canal que, inclusive, é uma delícia. É maravilhosa. E o cheiro disso aqui, ó. Quando as amêndas estão torrando. É delicioso. O cheiro do cacau, né? Puro. Quem gosta do cacau. Isso aqui é uma delícia. Eu tiro, chupo. É bem azedinho, mas é uma delícia. Quer dizer, não é tão azedo. É um azedo bem gostoso. Quem gosta, né? De frutas assim. E a gente aproveita tudo aqui dele. E o substrato que vem dele também é muito bom, hein? Aqui essa casca. É que quando se decompõe, vira um substrato maravilhoso. As folhas. É uma delícia. Vem assim as amêndoas. Espero que você tenha gostado, Ana Célia. E no canal da vovó Maria tem bastante receita com eles. E ela explica melhor, né? Porque, na verdade, ela que é a baiana. Eu moro aqui há 20 anos. Mas, ela que é a baiana. Mas, ela explica bem melhor do que eu. Isso aqui se aproveita quase tudo. Tudo do cacau, né? Porque, até a casca vira matéria orgânica. E é assim, ó. É muito bom. E a fruta é assim, ó. E tem do vermelho aqui também, que eu já mostrei no outro vídeo. Mas, a polpa é a mesma coisa. E os caroços. E quanto mais ele bem verdinho, ele tem mais polpa. Verde não, bem de vez. Tipo assim, ó. E pra menos. Ele fica bem bom. Pra gente tá chupando. Ah, então é assim que eu faço. Pra dar poda pelas florire. É, muita gente sabe, né? Mas, quem tá comprando uma plantinha pela primeira vez. E querer essas informações. E lembrando. Não exagere na rega. Que ela não suporta enxarcimento. Eu molho aqui, ó. Uma vez, duas por semana. Dependendo, né? Da sua região. Do clima. Que agora tá bem quente. Agora é primavera. Mas, a gente só molha mesmo quando o substrato estiver bem seco. E o substrato é muito importante ser bem drenante. Pra ela não ficar encharcada. Por isso que eu botei o do Carolina e bastante cavão, hein? Tem palha de arroz. Aí fica bem soltinho o substrato mesmo. E também tem outros bem bons, né? Outro substrato que é bem soltinho. E tá aqui essa coisa fofa. Que eu tô encantada. Muito linda, né? E a adubação, né? A adubação é importante. Por isso que eu coloquei o osmocote. Porque ele já vai por cinco meses. O que eu uso. E se for outros adubos, né? Aí vai ter que adubar mais vezes. Que eu não sei também quantas vezes que eu sou adubo com esse. Com osmocote. E gosto bastante. Então, é isso. E cavão, viu? Pode colocar cavão. Porque elas amam cavão. Todas as plantas amam cavão. Então, é isso. Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Obrigada a todos que estão sempre aqui comigo. Sou muito grata. Fiquem todos. Com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.